Muito boa noite, amigos de Portugal, da TV Batuíra de Lisboa, amigos queridos do Grupo Espírita Batuíra de Algez, aqui quem fala é Geraldo Lemos Neto, por convite dos queridos amigos aí do grupo e da TV Batuíra, especialmente nossa estimada Rosarinho. Falamos de Belo Horizonte, ao vivo, para a TV Batuíra, onde vamos tratar do tema Transição Planetária, Tempos e Ciclos. Mas, inicialmente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele que nos abençoe neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Amantíssimo, em nome de Vossa bondade, vos pedimos a bênção desta hora, a fim de que nos sintonizemos na paz e na concórdia, no amor e na justiça, na solidariedade e na união fraterna. Em vosso nome, estamos dando início a este programa ao vivo para a TV Batuíra de Lisboa, de Portugal, que traz aos nossos corações e às nossas mentes a luz imorredora da doutrina dos Espíritos, revivendo os ensinamentos de Jesus, vosso Filho e nosso Mestre e Senhor. Que assim seja, hoje e sempre. Bem, queridos amigos, como eu disse, estamos aqui, Geraldo Lemos Neto, do portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte, também do YouTube TV Saber Espiritismo de Belo Horizonte, a fim de trazermos do Brasil a mensagem acerca da transição planetária, tempos e ciclos. Aqui, naturalmente, vocês estão acompanhando a imagem preponderante de Jesus, nosso Mestre e Senhor, de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, que mais tarde retornou no século XX, na pele de Chico Xavier. Para exemplificar a mediunidade com Jesus e o Espiritismo. Hoje, vamos tratar, portanto, de temas ligados ao sermão profético de Jesus, ao ensinamento da mediunidade de pré-ciência, de Allan Kardec, e especialmente o último capítulo do seu livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicado em 6 de janeiro de 1868, e que vai tratar da transição planetária. E também vamos trazer apontamentos, revelações do médium Francisco Cândido Xavier, o mineiro das Minas Gerais de Pedro Leopoldo e Uberaba, que tanto nos legou em matéria de ensinamentos, através dos seus mais de 527 livros, já publicados até hoje. Inicialmente, trazemos uma palavra de Allan Kardec sobre os desafios dos tempos atuais. Os desafios que nos preparam para o mundo de regeneração que virá a seguir. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, vai falar sobre a destruição da incredulidade. Primeiro, existe um capítulo no livro dos Espíritos, que nós conhecemos bem, que trata sobre a lei de destruição, segundo a qual, tudo aquilo que não é da vontade divina terá de ser destruído e substituído ao longo dos tempos pela vontade soberana, justa e amorosa de Deus. Segundamente, vamos falar sobre os tempos de incredulidade a que Allan Kardec se refere na pergunta de número 798 do livro dos Espíritos. Como os amigos sabem, o livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação do Espiritismo, lançado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Nesta pergunta 798, Kardec havia indagado aos Espíritos sobre a influência que o Espiritismo teria no caminhar da humanidade. Os Espíritos responderam a ele e logo depois da resposta dos Espíritos superiores, Allan Kardec escreveu uma nota. E nesta nota, nós tiramos este trecho. Mas ainda haverá durante duas ou três gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. É muito curiosa esta passagem, porque vamos observar que Allan Kardec tinha perfeita noção e consciência de que o Espiritismo, como ele o havia compreendido, não era ainda para a sua geração e nem mesmo para duas ou três gerações seguintes a ele. É de se destacar que no último livro, A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, numa mensagem dirigida a ele, Allan Kardec, os Espíritos explicam-lhe que a transição planetária havia começado cem anos antes da codificação do Espiritismo. Então, aí, vamos ter a primeira notícia de um ciclo de um tempo de transição planetária. O primeiro ciclo deste tempo de transição planetária começara, então, cem anos antes da doutrina dos Espíritos. Vale dizer, 1757. Naturalmente, o primeiro ciclo vai se encerrar com o advento do Espiritismo. Esses cem primeiros anos que antecedem a codificação do Espiritismo, englobando duas gerações de 50 anos. A partir daí, Kardec começa o seu trabalho e vai, durante 15 anos, trabalhar com os Espíritos, com os médiuns de vários países, trazendo a lume a obra do Edifício da Codificação, da base sustentáculo do Edifício da Codificação Espírita Cristã, no qual ele trabalha por 15 anos consecutivos, de 1854 a 1869, ano de sua morte, ou desencarnação. Nesses 15 anos de trabalho, se contarmos cada ano da Revista Espírita como sendo um volume, um livro, Kardec produziu 33 volumes publicados sobre o tema do Espiritismo. Então, o primeiro trabalho dele de 15 anos rendeu frutos de 33 obras doutrinárias. Mas ele sabia que não trabalhava para o seu tempo. Por isso mesmo, ele coloca esta nota na questão de número 798 do Livro dos Espíritos, que ainda haveria duas ou três gerações, nessas duas ou três gerações seguintes à dele, em que vigiria um fermento de incredulidade que só o tempo dissiparia. Então, para o Espiritismo vingar como consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, seria necessário aguardarmos o tempo da destruição da incredulidade. Mas qual seria, na cabeça de Allan Kardec, o tempo compreendido por ele como sendo de uma geração? Naturalmente que nós, em pleno século XXI, já na segunda década do século XXI, nós não podemos entender ou interpretar a geração pensada por Allan Kardec com aquela que nós pensamos hoje, tendo em vista que, em muitos países do mundo, a expectativa de vida para as mulheres já soma 85 anos, para os homens 80 anos, e, naturalmente, isto é uma realidade do século XXI. não é, portanto, uma realidade de 160, 170 anos atrás, com o trabalho de Kardec encarnado em França. E aí vamos a uma pesquisa, não é? Qual seria o cálculo de tempo referido por Allan Kardec a respeito do que seja uma geração? Como eu disse, não podemos pegar o parâmetro de hoje, do século XXI, e interpretá-lo como sendo aquele ao qual Allan Kardec havia se referido na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos, uma vez que a noção espaço-temporal de uma geração em França, entre 1854 e 1869, nos 15 anos de trabalho de Allan Kardec, não pode, naturalmente, ser aquela mesma no tempo e no espaço do hoje, da nossa concepção do agora. Aí lançamos-nos a uma pesquisa sobre qual seria a expectativa de vida na Europa do século XIX, especialmente meados do século XIX. Encontramos no site, ou sítio da internet, chamado A História da Longevidade, neste link que estamos mostrando aí na tela, a seguinte surpreendente afirmativa. A situação só teve alguma melhora no desenrolar da era moderna quando a expectativa de vida aumentou em alguns países da Europa, mas não era nada muito animador. Na Alemanha do século XIX, a expectativa de vida de uma pessoa atingiu a surpreendente marca dos 37,2 anos. Apenas 37,2 anos era a expectativa de vida do habitante da região onde hoje nós chamamos a Alemanha em meados do século XIX. Outro sítio que encontramos em Portugal, que é o sítio da internet acervo.público.pt, com a denominação seguinte que aparece na vossa tela, vamos encontrar o artigo muito interessante, chamado A Vida Desde 1820. E aí, vamos ver a esperança devido à nascença em anos para Portugal, França, Brasil, qualquer país que pudéssemos colocar no site, vocês poderão acompanhar. Na França, ou seja, no país onde Allan Kardec residia, nós vamos ver que em 1860 a expectativa de vida era de 42 anos, apenas. Vejam os amigos como a situação é diferente do atual, da atual. E pior ainda, em 1870, que é aquele ano seguinte ao desencarno de Allan Kardec, a morte física do nosso codificador, a expectativa de vida em França caiu em 1870 para apenas 35 anos. Naturalmente, devido às guerras franco-prussianas que se iniciaram naquele tempo e também a Comuna de Paris, que matou muita gente. Então, qual seria, na cabeça de Allan Kardec, o tempo compreendido por ele como sendo de uma geração? E vamos encontrar a resposta no item 30 do capítulo 18 do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, no capítulo chamado São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos, no qual Allan Kardec vai nos mostrar que a geração compreendida por ele é o espaço de tempo de 50 anos. E isso vamos entender muito bem que Allan Kardec, por morar em Paris, a capital da França, naturalmente com acesso a todos os benefícios da sua época em termos sociais, médicos e de saneamento básico e higiene, naturalmente os habitantes de Paris da alta classe, como era o próprio Kardec, tinham mais acesso, tinham mais condições de viver mais do que a expectativa média de vida dos franceses. Portanto, muito natural então que Kardec pensasse em 50 anos como sendo o tempo de uma geração. Vejam o que ele diz neste item 30 do capítulo 18 do livro A Gênese. Sem a emigração dos espíritos, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. Aqui, naturalmente, ele está se referindo à quarta geração. porque inicialmente na nota da pergunta 798 ele havia indicado que após a sua geração seriam necessários duas ou três gerações de incredulidade. E aquela que faria a transição final para o mundo de regeneração seria a quarta geração. E aqui ele explicita muito claramente que na cabeça dele, no entendimento do codificador, um meio século seria o que ele pensava sobre uma geração. interessante que neste subcapítulo no qual ele aborda a questão do degredo, a questão da chegada dos novos espíritos, a questão da nova geração, está claro que seria necessário sim a emigração dos espíritos retardatários ou a expulsão desses espíritos da face da terra. E neste caso, ele vai abordar a necessidade dos chamados flagelos diversos, pois que são eles campos de saída dos espíritos retardatários, favorecendo de outra monta os campos de chegada dos novos espíritos da nova geração. Interessantíssimo quando observamos esta colocação de Allan Kardec, porque vamos chegar à conclusão que está perfeitamente em sintonia com aquela que o próprio Chico Xavier, que é o Kardec em nova reencarnação, vai falar a respeito da data limite e o que ele começa a explicitar no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo em duas ocasiões, no ano de 1971, quando Chico Xavier ele próprio afirma que esta última geração de incredulidade teria o prazo de 50 anos. Então, não poderia ser diferente que o mesmo espírito em vidas distintas e sequenciais tivesse a compreensão e a certeza do que estava a falar. Como conclusão, podemos inferir que uma geração referida por Allan Kardec em sua nota da pergunta 798 do livro dos Espíritos seja, portanto, aquela que dura um período equivalente a 50 anos. Então, vamos analisar esses períodos ou ciclos de 50 anos, um a um. Obviamente, a geração de Allan Kardec termina com a sua desencarnação em 31 de março de 1869. Portanto, terminando a geração do codificador em 1869, nós teríamos duas ou três gerações de incredulidade, segundo a própria previsão do codificador. Cada geração, portanto, 50 anos, meio século. O fim da geração de Kardec é a sua própria morte no ano de 1869. Aí começa o primeiro ciclo de 50 anos, o primeiro tempo pós-Kardec. Neste primeiro tempo, que durou de 1869 a 1919, nós temos o primeiro período chamado de incredulidade pelo próprio codificador. E interessante que ele se encerra com o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, que ocorreu em 18 de novembro de 1918. No segundo período, nós vamos ter a segunda geração de incredulidade prevista por Kardec, que vai começar em 1919, mais 50 anos somados, terminar-se-ia em 1969. Interessante que coincide com o início da data limite prevista por Chico Xavier com o homem pisando na face da lua em 20 de julho de 1969. E, segundo Chico Xavier, é a data em que houve uma reunião das potências angélicas que dirigem o nosso sistema solar, dando início a uma moratória planetária, que é a contagem final do prazo da data limite, segundo Chico, e também o início da terceira geração de incredulidade, que se encerrou o ano passado, no dia 21 de julho de 2019. É muito importante nós analisarmos isso e entendermos que tudo estava previamente estabelecido e previsto pelos Espíritos superiores, que conhecem as mazelas humanas, conhecem as dificuldades terrestres e, por consequente, já tinham condições de prever este futuro. Vamos detalhadamente passar, então, a estes ciclos. Como eu disse, a terceira geração de incredulidade terminou, portanto, o ano passado, no ano de 2019. Então, recapitulando, temos aí as três tempos ou três ciclos de 50 anos, de meio século, a partir da morte de Allan Karnet, em 1869. Temos, portanto, o primeiro ciclo de 1869 a 1919. O segundo ciclo de 1919 a 1969 e o terceiro ciclo de 1969 a 2019. O fim do terceiro ciclo, portanto, coincide com o fim da data-limite segundo Chico Xavier. São informações importantes porque atestam a sintonia de Chico Xavier com as próprias previsões de Allan Kardec no livro dos Espíritos e no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Kardec coloca para nós que haveria duas ou três gerações, nessas gerações, um grande fermento de incredulidade. por que ele fala duas ou três? Porque Kardec tem noção de que os tempos podem se dilatar ou se comprimir de acordo com a boa vontade ou a boa vontade humana. E nós vamos ver e concluir com razão que foram necessários não dois ciclos mas três ciclos tendo em vista a má vontade dos homens em evoluir uma vez que nos entregamos nos dois primeiros ciclos a grandes guerras mundiais e a grandes matanças. Vamos analisar cada período. Na primeira geração de 1869 a 1919 vamos ter aí vários problemas e que vamos passar só voltando aqui vários problemas entre eles a Comuna de Paris logo em seguida a guerra franco-prussiana de 1870 e ano seguinte que vai gerar na Europa do final do século 19 uma grande fome e uma grande necessidade. Não por acaso ao início do século 20 vamos ver o conflito das nações europeias chegar ao ponto da eclusão da primeira guerra grande guerra mundial em 1914 guerra que vai se estender até 1918 no final de 1918 levando a desencarnação milhões de pessoas igualmente está dentro deste ciclo a revolução russa revolução comunista de 1917 que vai levar as plagas russas e eslavas uma grande matança e uma grande destruição. Interessante nós observarmos que esta este primeiro ciclo de incredulidade se encerra com uma pandemia um flagelo diverso segundo as conceituações de Allan Kardec no livro A Gênese no seu último capítulo em que ele coloca que as epidemias e pandemias são classificadas como flagelos diversos e portanto são até necessárias para que a emigração dos espíritos retardatários leve-os a um campo de saída do planeta Terra favorecendo por outro lado a chegada da nova geração e dos novos espíritos mais preparados para a evolução planetária. Então este primeiro ciclo tem a característica sim da incredulidade da guerra da violência da fome das disputas em glórias no campo ideológico e político e vai ser encerrada portanto com a desencarnação coletiva pela via da pandemia da gripe espanhola. Há relatos que a gripe espanhola levou ao túmulo mais de 50 milhões de pessoas e alguns até mais se aprofundam neste número chegando ao importante e estarecedor número de 100 milhões de mortos pela pandemia. Então vemos que este primeiro ciclo não foi fácil e naturalmente gerou grandes sofrimentos coletivos e também grandes resgates no campo das reparações coletivas. Nasce então o segundo ciclo no ano de 1919 e ele começa na vigência desta pandemia horrorosa que vai se estender até 1921. Acontece que as tensões geopolíticas prosseguem até que em 1929 há a quebra da Bolsa de Nova York o Dow Jones que vai levar a uma catástrofe econômica e social no mundo inteiro das Américas à Ásia da Europa à África. Esta como consequência gera uma depressão econômica rigorosa que vai favorecer a ascensão de partidos totalitários na Europa especialmente na Alemanha com o partido nazista de Hitler na Itália com o partido fascista de Mussolini e na Ásia com a ascensão da prepotência japonesa do imperador Hiro Ito. Não podemos nos esquecer que isso acaba gerando os entraves políticos e econômicos que vão eclodir a Segunda Grande Guerra Mundial em 1939 a começar pela invasão alemã na Áustria e na Polônia. Desnecessário lembrar que a guerra matou outros tantos milhões de habitantes e só foi encerrada com o domínio da tecnologia nuclear pelos Estados Unidos da América do Norte que explodiram duas bombas atômicas devastadoras nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. A situação não melhorou depois da guerra porque outras guerras se lhe seguiram. No caso na China a grande revolução comunista de Mao Tse Tung chamada Revolução Cultural que de cultural não tinha nada a não ser a destruição de toda a cultura religiosa da China levando à desencarnação mais de 90 milhões de chineses implantando o regime comunista e gerando crises na Coreia e no Vietnãm. Como consequência tivemos a separação das Coreias e a sequência da Guerra das Coreias que se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Igualmente na Indochina vamos ter durante a década de 60 a instauração da Guerra do Vietnã que vai também se espalhar pelo Cambódia e países vizinhos. Essa segunda geração de incredulidade termina então em 1969 com um grande evento que foi a chegada do homem à lua em 20 de julho de 1969. Mas interessante observarmos que a princípio esta corrida ao espaço e ao domínio das tecnologias de viagem ao espaço e de naves e satélites em torno da Terra tinham objetivos militares. Por isso mesmo segundo Chico Xavier preocupadas as potências angélicas que dirigiam e dirigem um sistema solar com o ímpeto bélico humano a sair da Terra elas se reuniram então nesta data para por limites a ascensão dos homens no campo da tecnologia nuclear. E aí vem então o terceiro ciclo que segundo a decisão destas potências angélicas que acabaram a concordar com Jesus de Nazaré que àquela ocasião advogou a causa dos nossos irmãos terrenos a fim de que se desse à Terra este prazo de moratória de 50 anos no qual todos os esforços seriam feitos para que nós ao contrário dos outros ciclos anteriores não nos lançássemos a uma guerra de destruição em massa que seria no dizer de Chico Xavier no programa Pinga Fogo e também em conversa particular comigo uma guerra terceira guerra mundial de consequências devastadoras desoladoras e imprevisíveis felizmente nós vencemos a tentação bélica e vencemos esse período de 50 anos sem repetir os erros dos ciclos anteriores no primeiro ciclo tivemos a primeira guerra mundial no segundo ciclo a segunda guerra mundial mas no terceiro ciclo chamado por Kardec de tempo de incredulidade infelizmente não tivemos esta lástima que seria a terceira guerra mundial no campo espiritual como podemos visualizar esses ciclos na primeira geração pós-Kardec como todos sabem o espiritismo nasceu em França e se espalhou pela Europa mas não segundo os espíritos superiores a programação a programação espiritual não era para que ele ficasse na Europa tanto é assim que Chico Xavier em entrevista radiofônica com o professor Herculano Pires em 1973 no programa que o professor tinha na rádio em São Paulo relatou que o espírito de Emmanuel seu guia havia lhe revelado que a partir de 1870 para a frente cerca de 15 a 20 milhões de espíritos espíritas ou espiritualistas que estavam incrinados na Europa ou vinculados às tarefas em torno de Allan Kardec do espiritismo em França em Bélgica em Portugal em Espanha em Inglaterra na Holanda enfim que esses espíritos foram emigrando das plagas europeias para o Brasil a fim de se reencarnarem nos fins do século 19 e no início do século 20 em terras brasileiras para fazer com que a semente do consolador o espiritismo trazido por Jesus como a terceira revelação aos homens pudesse no solo fértil brasileiro florescer crescer dar flores e frutos instaurando nas plagas brasileiras o avanço do espiritismo e é exatamente isso que vamos ver acontecendo no primeiro ciclo da era pós-Kardec uma vez que sabemos que na Europa o espiritismo vai quase morrer e ao contrário no Brasil vamos ver a semente do espiritismo brotando crescendo e florescendo no coração do mundo e na pátria do evangelho que é o Brasil com a ação dos chamados pioneiros são eles Bittencourt Sampaio doutor Adolfo Bezerra de Menezes Eurípides Barçanufo Cair Bachutel Batuíra que nada mais é do que a reencarnação de Don Diniz de Portugal esposo da Rinha Santa Isabel de Aragão o médium português que emigra para o Rio de Janeiro Inácio Bittencourt que nada mais é do que a reencarnação de Inácio de Antioquia e também as personalidades de Leopoldo Cirne Albino Teixeira grande médium e também a médium Aura Celeste Adelaide Augusta Câmara era o seu nome então esses pioneiros vão plantar a semente nos corações dos brasileiros fazendo com que o espiritismo aqui crescesse a ventos a bons ventos dando frutos a mil por um na segunda geração que começa naturalmente em 1919 nós vamos ver que esta árvore frondosa já crescida pelo fruto e pelo trabalho dos pioneiros vai então crescer dando frutos pelo cêntuplo da mediunidade gloriosa e vamos ver aí naturalmente a presença do próprio codificador reencarnado na pele de Chico Xavier e outros médiums de destaque como a médium de materialização Ana Prado a médium de psicografia em Minas Gerais Zilda Gama Ana Prado no estado do Pará Zilda Gama no estado de Minas Gerais o próprio Chico Xavier como já disse em Minas Gerais o médium de materialização Peixotinho a médium também de psicografia e desdobramentos espirituais Ivone do Amaral Pereira vivendo entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro Peixotinho que era do Nordeste viveu muitos anos proximamente a Niterói no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte os médiums João Nunes Maia e em Uberaba o médium Valdo Vieira e vamos ver que nesta época a doutrina atinge a divulgação de centenas de livros somente Chico Xavier ele próprio publica cem livros exatamente o centésimo livro no ano de 1969 que é o livro Poetas Redovivos que vai naturalmente homenagear o seu primeiro livro que é o Parnaso de Alentúmulo então aí o final deste período com o ano de 1969 não por acaso o ano em que Chico Xavier lança o seu centésimo livro 1969 que não por coincidência é o centésimo ano da desencarnação de Allan Kardec em 1869 aí inicia-se a terceira geração de 1969 em diante com as informações trazidas por Chico Xavier nos programas televisivos no final de 1968 ele dá a sua primeira entrevista televisiva ao repórter conhecido que depois vai convidá-lo para participar do programa Pinga Fogo de 1971 em duas ocasiões e nesta época conforme o próprio Chico previra no programa de rádio do professor Herculano Pires ele vai justamente dizer que os brasileiros sairiam do Brasil sairiam da pátria do evangelho em direção a todas as partes do mundo levando as outras nações o campo de informações do mundo maior já no Brasil sedimentado permitindo a humanidade e aos outros irmãos co-irmãos de outras nações conhecerem as realidades pós-morte e esta é uma realidade que aconteceu pelas crises econômicas que se abateram sobre o Brasil especialmente na década de 80 fazendo que milhares de brasileiros se dirigissem à América do Norte e à Europa e mesmo à Ásia para lá viverem e muitos deles a maioria deles espíritas que fundaram nessas localidades centros espíritas e de difusão da doutrina de Allan Kardec vamos ver agora o que Chico Xavier disse no programa Pinga Fogo e ele foi muito claro ele disse nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária se nos mostrarmos dignos e capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade de vida se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas sem entrar em choques destrutivos como por exemplo guerra de extermínio que deixará consequências imprevisíveis para nós todos no planeta então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem porque a própria automação diz ele Emmanuel nos está dizendo que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação de nossa vida mental através de informações sobre o universo com proveito enorme proveito incalculável para benefício da humanidade e em seguida Chico Xavier conclui mas isso terá um preço será o preço da paz se pudermos nos suportar uns aos outros se pudermos nos amar uns aos outros segundo os preceitos de Jesus até que essa era prevaleça provavelmente no próximo milênio não sabemos se no princípio se no meados ou se no fim o terceiro milênio nos promete maravilhas mas se o homem filho e herdeiro de Deus também se mostrar digno dessas concessões se não vamos aguentar todos nós talvez com as estacas zero ou quase zero para recomeçar tudo de novo e aí ela é perguntado sobre a nova era e responde estamos subordenando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da lua vejam bem que está claro aí a a pendência que havia sobre nós a respeito da deflagração da terceira guerra mundial que seria inaceitável tendo em vista o grau de destruição que ela causaria arrasando portanto este terceiro período pós-Kardec chamado de incredulidade e que graças a Deus nós vencemos porque já passamos este período de 50 anos terminado em julho do ano passado em 2019 e para mim Chico é muito claro porque quando eu perguntei a ele em 1986 e a nossa conversa está na íntegra nos nossos livros quem quiser conhecer mais recentemente a Folha Espírita de São Paulo publicou em book o livro de nossa autoria junto com doutora Marlene Nobre que é o 2019 o ápice da transição planetária e neste livro está lá toda a conversa que Chico Xavier nos nos revelou e nessa conversa ele vai nos dizer que caso nós vencêssemos o período de 50 anos a começar de julho de 2019 nenhum de nós poderia prever os avanços que teríamos a partir dessa data e por isso mesmo nós precisamos ser otimistas porque o pior já passou se formos analisar com calma as informações de Kardec a partir do item 30 do capítulo 18 do livro A Gênese vamos entender que nós já fizemos maioria crítica para o bem e que segundo as informações de Allan Kredec neste ciclo atual que começou no ano passado em 2019 nós vamos entrar num crescendo do bem porque a verdade a honestidade a saúde a solidariedade a informação correta a fraternidade o amor o conhecimento da espiritualidade estará cada vez mais conquistando corações enterrando de vez os três últimos ciclos de 50 anos de incredulidade porque estamos no limiar de uma era nova e nesta era nova que são os anos que antecedem a regeneração planetária em 2057 vamos assistir a destruição do paradigma materialista e a construção acelerada do paradigma espiritualista vamos ver que Chico responde a respeito desse assunto no livro o evangelho de Chico Xavier editado no ano 2000 e naturalmente são anotações do nosso irmão Carlos Baccelli de Uberaba que foram feitas no ano anterior porque o livro foi lançado em 2 de abril aniversário de Chico no ano 2000 e portanto são anotações que foram feitas no ano de 1999 vamos ver o que ele nos diz devemos fazer tudo para evitar uma guerra que viria sem dúvida ser um atraso na marcha progressiva da humanidade quando surge uma guerra de proporções maiores quase tudo se desmantela e praticamente tem que ser reiniciado e aí interessante vemos aí a sintonia de Chico Xavier com a data limite isto foi dito em 1999 se uma guerra não vier nos próximos 20 anos ou seja 2019 a terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e segundo cremos também no setor social e é o que estamos a presenciar hoje embora toda a crise atual da pandemia do coronavírus que vem encerrar o terceiro e último ciclo já há informações fidedignas da China que a pandemia do coronavírus começou exatamente em agosto de 2019 então ela põe fim ao terceiro ciclo e ao mesmo tempo é o início do quarto ciclo que é o da nova geração que vai cada vez mais se estabelecer na face da terra com os paradigmas da evolução planetária da espiritualidade da verdade do amor da fraternidade e de conquistas científicas notáveis no livro Brasil coração do mundo pátrio do evangelho vamos ver uma informação importante que Ismael sinaliza portanto que a transição planetária terminaria em 2057 neste ponto do livro Ismael estava preparando a reencarnação daquele que seria o doutor Adolfo Bezerra de Menezes que nasceram no estado do Ceará e depois vai emigrar para a cidade do Rio de Janeiro onde se torna ele um pioneiro do espiritismo e vai dirigir os rumos da Federação Espírita Brasileira desincrinando no dia 11 de abril de 1900 mas na espiritualidade ainda Ismael que é o guia espiritual do Brasil chama os seus prepostos para anunciar a reencarnação de Bezerra de Menezes e lá está dito antes dessa época quando prestes afindar o primeiro reinado Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e organizada a venerável assembleia o grande mensageiro do senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos irmãos expôs ele o século atual como sabeis vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra neste cem anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros cem anos que hão devido então naturalmente ele está a se referir nos cem anos que vão de 1857 até 1957 que são os primeiros cem anos e segundo ele se efetuariam os grandes movimentos preparatórios dos demais cem anos e é justamente o período do trabalho de Allan Kardec e o período que vai até o centenário do espiritismo em 1957 mas que essas seriam nada mais nada menos do que atividades preparatórias para os outros cem anos que portanto se encerrarão em 2057 e a previsão de Ismael mostra que ele já sabia que o mundo passaria por morticínios e lutas inglorias porque ele diz lá as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo dentro dos imperativos das transições planetárias das transições necessárias que serão o sinal do fim da civilização precária do ocidente então a previsão das guerras nesses cem anos de 1857 até 1957 se cumpriu rigorosamente a risca e portanto estamos já neste final de ciclo para nos levar a mil a 2057 agora vamos ver uma carta de Chico Xavier que Chico Xavier escreve ao José Gonçalves Pereira que era o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo fundador da Casa Transitória Fabiano de Cristo na capital paulista na qual o médium Chico Xavier antevê desafios a serem enfrentados pela humanidade nos anos subsequentes quando menciona expressamente o advento de guerras que pelo contexto já pareciam inevitáveis esta carta foi escrita em outubro de 1956 portanto no final aí do período do primeiro centenário do espiritismo e está disponível na internet no livro caderno de mensagens publicado em 2008 os amigos podem acessá-lo no site a bíblia do caminho testamento xavieriano e o nome pelo nome do título do livro caderno de mensagens vão encontrar lá a origem desta carta está na revista da boa vontade ano primeiro número 4 de outubro de 1857 e lá Chico escreve escreve a José Gonçalves Pereira o seguinte penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos a ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará com a ajuda de Deus dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do espírito a terra terá sofrido mais um pouco provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis e dentro das renovações naturalmente que a pandemia do coronavírus se insere aí e conclui Chico Xavier e por isso mesmo a terra revelar-se a mais compreensiva e mais bela em 2057 que beleza agora vamos ver o livro plantão de respostas que foi publicado pela cultura e espírito união da editora de Chico Xavier em 1995 e que transcreve o segundo programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo nela Chico Xavier é claro a respeito do ano de 1950 aliás desculpe do ano de 2057 ele respondendo sobre transição planetária uma pergunta sobre quando na opinião do espírito de Emmanuel a terra seria um mundo regenerado Chico assim responde estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária as calamidades sociais espirituais emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta vejamos bem que Chico previu todas as calamidades pelas quais estamos passando calamidades sociais como por exemplo desemprego como por exemplo a desorganização econômica do mundo atual calamidades espirituais como por exemplo a obsessão a pandemia do suicídio que assola grande grande número de jovens hoje em dia prevista inclusive por Allan Kardec na revista espírita os espíritos superiores previram isso a Kardec que seria um um sinal que estaríamos vivendo o ápice da transição planetária as calamidades espirituais também se seguem nas emocionais por exemplo os problemas relativos aos desencontros familiares os problemas relativos à depressão que é também uma pandemia os problemas relativos às tristezas e angústias que estão por toda a parte e também as calamidades físicas tais como terremotos tais como a explosão de vulcões maremotos que são os tsunamis problemas relativos a enchentes as questões de ordem física como as epidemias e pandemias e como disse Chico estarão por toda a parte do planeta Emmanuel afirma diz ele que a terra será um mundo regenerado por volta do ano de 2057 então nós estamos aí diante de um timeline de uma data final da transição planetária que nada mais é do que 300 anos do indício da transição planetária pois que os espíritos afirmaram a Kardec que ela havia começado 100 anos antes da doutrina dos espíritos portanto em 1757 e aqui Emmanuel está a afirmar que ela vai terminar em 2057 Ismael Ismael afirma no livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho que os primeiros 100 anos da codificação espírita de 1857 a 1957 seriam a fase preparatória do espiritismo e que de 1957 a 2057 seria a fase de implantação final do Consolador prometido por Jesus à face da Terra preparando os caminhos da regeneração planetária mas o Chico adverte antes disto ou seja antes de 2057 diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo ora meus amigos nós estamos exatamente vivendo isto a crise do coronavírus no mundo inteiro é uma transformação necessária que está a nos levar à meditação profunda está a nos retornar à espiritualidade à busca de Deus da prece da comunhão familiar da união com os nossos pensamentos em torno da prece do culto do evangelho no lar e a fortalecer os nossos laços de fraternidade e isto é favorável e vai naturalmente concorrer para o aceleramento desse processo de transição aí vamos ver Chico Xavier em Nova York do alto do Rockefeller Center olhando para o Empire State Building e aproveitamos para colocar e agora para onde vamos fico a imaginar o que Chico Xavier estava a pensar nesta data era o dia 17 de maio de 1967 quando Chico Xavier havia lançado na cidade de Nova York o seu primeiro livro recebido pela psicografia totalmente em inglês o livro chama-se The Word of the Spirit e ele estava lançando pela New York Public Library em Nova York nós vamos para o próprio Chico vai nos dizer no programa Pinga Fogo aqui uma imagem do Chico e ele vai dizer no programa Pinga Fogo nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo então meus amigos o que nos reserva o que nos aguarda para os próximos anos especialmente os próximos 37 anos de 2020 a 2057 é justamente o papel que a ciência e os cientistas desempenharão para finalmente descobrirem as leis universais que regem a espiritualidade e nos creiam vocês como Chico Xavier nos disse pessoalmente nesses anos próximos que vão de agora para 2057 os cientistas irão descobrir a cura de todas as doenças do corpo físico vão descobrir a existência do mundo espiritual que deixará de ser uma especulação filosófica ou religiosa para se tornar fato científico em contexto vamos descortinar através de aparelhos televisivos os planos espirituais e com eles poderemos nos comunicar estabelecendo uma uma nova linha de atuação com os nossos entes queridos que já partiram para o além igualmente vamos descobrir a existência de civilizações extraterrestres civilizações mais avançadas que nós que a partir do ano passado segundo Chico me disse receberiam autorização do Cristo de Jesus para se mostrar mais abertamente entre nós e que nos trariam conquistas científicas e avanços tecnológicos incalculáveis e imprevisíveis e também vamos ter um grande desenvolvimento sociopolítico econômico e social a fim de acabar com as diferenças de classe de países pobres e ricos tendo em vista que todos teremos emprego todos teremos renda com as novas tecnologias nas revoluções científicas tecnológicas e econômicas que já estão a acontecer como exemplo damos por exemplo temos contato com inúmeros pesquisadores no mundo inteiro nesta área que indicam uma grande revolução do campo tecnológico do campo do 5G da internet of things e OT da robótica da 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 nanotecnologia e dos avanços extraordinários que vamos ter também no campo das farmacêuticas e da biotecnologia sem contar naturalmente com os avanços no campo da física da mecânica quântica da astrofísica dos computadores quânticos e da facilidade de intercâmbio e comunicação em todos os quadrantes da terra e para além da terra em nosso sistema solar então esta é a nova geração já chegando ao fim da nossa apresentação nessa geração que Allan Kardec se referiu a ela como sendo a nova geração a geração nova como está lá no item 27 do capítulo 18 do livro a Gênesis os tempos são chegados sinais dos tempos e aqui Kardec fala a nova geração que é a quarta devendo fundar a era do progresso moral distingue-se por uma inteligência e por uma razão geralmente precoces somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas é o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior então esta é a nossa realidade são cientistas da nova geração desta quarta geração posterior a Allan Kardec que de hoje do ano passado de 2019 até 2057 e mais além haverão de transformar o homem a humanidade e a nossa organização social econômica política religiosa filosófica e científica então bem haja a elas todas neste livro caderno de mensagens há uma informação interessante do espírito de Emmanuel é o mesmo livro que eu fiz referência quando citei a carta de Chico ao José Gonçalves Pereira de São Paulo só que aqui uma mensagem que ele fala sobre o Brasil a missão do Brasil nesse mundo futuro e ele diz aqui mesmo no Brasil uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes em 400 e alguns anos de evolução mal estamos pensando das faixas litorâneas serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo então indicando aí que o Brasil provavelmente neste período receberá um contingente extraordinário de asilados de 900 milhões de asilados e naturalmente farão uma grande revolução em todas as organizações atuais terminando também gostaria de trazer o livro Crônicas de Alentúmulo do espírito de Humberto de Campos que fala sobre o futuro escrevendo por Chico Xavier em 1937 e de certa forma é o que nós podemos esperar para os próximos anos e ele diz há uma providência misericordiosa acompanhando surtos evolutivos da terra e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras realizando profecias fascismo ditaduras para o proletariado falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta para que a política espiritualista inaugure o direito novo a lei nova os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos o homem compreenderá então a necessidade de um imperativo de paz solidário com o progresso espiritual dos outros mundos então está claro aí o caminho pelo qual deveremos passar e o objetivo o foco que deveremos ter de estarmos com o imperativo de paz para estarmos solidários com o progresso espiritual dos nossos mundos das civilizações vizinhas das humanidades extraterrestres que nos são vizinhas e que nos aguardam esta união no livro luz no caminho Emmanuel vai nos trazer esta palavra de 1992 vivemos em razão disto torturante período de refazimento e de restauração dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e à aplicação do cristianismo nos mais comezinhos atos da experiência humana obrigação essa que somos compelidos a cumprir se não quisermos sossobrar nas tragédias coletivas de que o nosso século se represa um novo alerta mostrando aí as necessidades que precisamos enfrentar terminando finalmente a nossa palavra vamos trazer esta inigualável frase do espírito de Emmanuel através de Chico Xavier psicografada no ano de 1954 em Pedro Leopoldo Minas Gerais Brasil muito breve o homem estará ligado à glória da religião cósmica da religião do amor e da sabedoria que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva oxalá seja assim bem haja que todos nós possamos entender que os próximos 37 anos serão justamente aqueles dos quais a nova geração de espíritos que aqui se chegaram especialmente aqueles que nasceram no século 21 a partir do ano 2000 segundo Chico Xavier entre eles está o espírito do próprio Emmanuel encrenado no Brasil para chefiar a falange da mediunidade com Jesus e Kardec temos também notícias da reencarnação do espírito de Vitor Hugo também no Brasil para chefiar os artistas escritores poetas músicos artistas plásticos que reencarnaram também para realizar uma renascença nas artes Chico Xavier vai dizer-me que se o século 20 será reconhecido no futuro como o século das guerras mundiais e o século de tecnologias materialistas o século 21 que é o século que presentemente vivemos será no futuro da humanidade reconhecido como o século do renascimento das artes e da espiritualidade e é justamente isto que o espírito de Emmanuel está prevendo muito breve o homem estará ligado à glória da religião cósmica da religião do amor e da sabedoria que o cristianismo nascente de hoje no espiritismo de hoje edificará para a humanidade toda ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva agradecemos daí a paciência e o carinho de todos e vamos então no encerramento de nossas conjecturas elevar o nosso pensamento a Jesus para que abençoe-nos todos Jesus nosso mestre divino e amado seereiro da espiritualidade maior dando-nos bênçãos múltiplas de amor e sabedoria abençoando esta grande nação brasileira e a sua pátria mãe que é Portugal abençoando todas as gentes ibéricas e todos os seus descendentes na Europa nas Américas na África e a ti mesmo na Ásia para que agentes peninsulares sob a inspiração de Isabel de Aragão a rainha santa de Portugal e Algarves do século 14 nos induza ao bem dentro das responsabilidades que Jesus lhe concedeu para guiar-nos a todos abençoando por conseguinte e especialmente aos irmãos de Lisboa da TV Batuíra e do Grupo Espírita Batuíra de Algece e em nome do Senhor em nome de Jesus nosso Mestre e amado rogamos que assim seja muito obrigado que os nossos irmãos recebam aí o nosso abraço fraterno de muita alegria de podermos comemorar com os amigos esta data festiva já que ontem dia 30 de junho de 2020 lembramos-nos dos 18 anos da desencarnação do nosso amado Francisco Cândido Xavier então hoje a partir de hoje primeiro de julho ele está na maioridade do mundo espiritual com seus 18 anos já de vida espiritual e ao nos aproximar também do dia 4 de julho em que teremos a presença naturalmente da lembrança de Isabel de Aragão a nossa rainha santa de Portugal e Algarve que Jesus nos abençoe hoje e sempre muito obrigado Deus os acompanhe e os abençoe hoje e sempre que assim seja de Aragão de Aragão